Davison Carrie, sei lá, calma, o que foi que eu disse? Calma, eu só estou conversando com a menina Não me mande, porque a calma, tudo em fácil Mas, eu já disse que eu não chamava minha filha disso Faz ferrar, sua doida! Mano, eu já disse que eu não chamava minha filha disso